Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da Granja Inova. Hoje estamos aqui com um vídeo bônus para vocês e também para agradecer, gente, estou muito feliz, 30 mil inscritos no canal, 30 mil, é uma sensação única, gente, é uma sensação única, eu não imaginaria em tão pouco tempo a gente estaria com tantas pessoas inscritas aqui no canal e é uma emoção enorme e muito obrigado a vocês que faz parte aí do nosso canal, da Granja Inova, porque esse canal é nosso, gente, é nosso. Eu venho aqui hoje repleto de emoções, venho aqui para fortalecer vocês, fortalecer o sonho de vocês, fortalecer essa sensação da gente querer abrir um negócio, da gente querer empreender. Eu venho aqui dizer que é capaz, que a gente pode, que basta a gente querer, que a gente consegue chegar onde a gente almeja. Então esse vídeo de hoje, gente, vai ser voltado aí para vocês, tá bom? Então quem já gostou aí, deixa um joinha, compartilha, né, e inscreva, fortaleça o nosso canal, porque não é só meu, é de vocês também, e vamos lá, vamos ao vídeo. Gente, eu quero dizer para vocês aqui hoje que vocês têm um grande potencial, tá bom? Você que está ouvindo a gente aqui hoje, você está nesse vídeo, não é por acaso, você tem um grande potencial de estar realizando seus sonhos e não importa, gente, a área que vocês estão atuando hoje não precisa ser aqui relacionada a galinhas, não precisa ser relacionada a ovos, a frango, não importa a área, pode ser, pode ser desde um vendedor de água, desde um vendedor de carro, desde um vendedor de, sei lá, de alimentos, não importa a área, como disse, é, sucesso não escolhe a área, tá bom? Sucesso não escolhe, você pode estar aí começando o negócio agora e só o que precisava era você ouvir, né, que você tem potencial, que você pode chegar lá, que você pode conquistar seus sonhos. E eu estou aqui para dizer isso, para você não desistir, que você vai conseguir, porque eu não desisti dos meus sonhos e estou aqui lutando firme, estou forte aqui, estou conseguindo, tem diversas barreiras, tem diversos obstáculos para a gente estar enfrentando todos os dias, mas isso é normal, por quê? Porque crescer dói, como dizem, crescer dói. E se você hoje está achando difícil, que está complicado, que você está passando por alguma dificuldade, não desanime, tá bom? Porque isso é normal, é a mesma coisa quando você vai jogar um videogame aí, você está passando de fase, cada vez vai ficando mais difícil, e na vida real, no empreendimento é assim também. E se muitas pessoas estão te chamando de louco, que você está louco em empreender, em fazer isso ou fazer aquilo, pode ter certeza que você também está no caminho certo, tá? O pior de tudo é quando alguém, ninguém discorda do que aquilo que você faz, porque é sempre assim, gente, é sempre assim. Sempre vai ter pessoas que vão duvidar de você quando você começar alguma coisa, ou quando você comprar algo, sempre vai ter pessoas que vão criticar, tá? Mas isso é normal. E essas mesmas pessoas, pode ter certeza, que essas mesmas pessoas vão dizer que você é o cara, que você está conquistando aquilo que sempre acreditou em você. E olha, gente, eu sou exemplo disso, tá? Duas vezes que eu passei por situações parecidas, que eu vou contar agora pra vocês aqui, vou conversar com vocês hoje. E olha, a primeira coisa, a primeira vez foi quando eu comecei a nossa criação aqui de galinhas, né? Foi quando eu quis iniciar, muitas pessoas, muitos parentes mesmo disseram que eu estava louco de começar, que eu estava, que não venderia, que não ia conseguir, que não teria mercado, mas eu não me via assim, eu queria sair, eu queria sair do sistema, eu não queria trabalhar empregado, queria ter o meu próprio negócio, meu empreendimento, não é à toa que eu saí do meu serviço, como eu falei pra vocês, já tem vídeo aqui no canal falando que eu saí do meu serviço pra trabalhar aqui no que eu gosto de fazer. Então, hoje eu trabalho só aqui. E é muito bom, muito bom mesmo, gente, é muito bom. E é bom estar compartilhando isso com vocês também. Então, como eu estava dizendo pra vocês no começo, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas disseram que eu não ia conseguir, que eu ia desistir, que era apenas mais um sonho bobo, né? Então, hoje está aí, pra calar a boca de muitos, né? Lembro que comecei aí com 50 aves, não tendo estrutura, não tendo conhecimento, mas eu comecei, porque a força de vontade é o que move, o que é o combustível de você empreender, de você conquistar as coisas, de você querer mudar de vida. O que faz você sair de onde você está hoje, né? Da sua zona de conforto pra empreender, pra trabalhar em algo. O que te faz, o que movimenta isso? Sabe o que movimenta? É a vontade de sair de onde você está hoje, se você não está conformado com aquilo que você está fazendo, é a vontade de você sair de onde você está pra você alcançar o que você quer. Isso te faz ter sucesso, faz você alcançar os lugares onde você nunca imaginou, onde muitas pessoas nunca imaginaram. O que move você é isso. E você pode ter certeza que não vai ser fácil. Por quê? Se fosse fácil, qualquer um conseguiria. E você não é qualquer um. Se fosse fácil, imagina quantas pessoas estariam hoje fazendo aquilo que gostam. Porque empreender, porque trabalhar nisso é difícil. Você tem que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de final de semana, abrir mão de balada, abrir mão de sair, abrir mão de feriados. É muito complicado. Mas você consegue chegar lá. E quando você chegar, muitas pessoas vão dizer que você teve sorte. Como diz, muitas pessoas querem chegar no Monte Everest, querem chegar lá no pico. Mas muitas pessoas não querem pagar o preço dessa caminhada. Muitas pessoas desistem no caminho. E sucesso é isso. Muitas pessoas desistem. E um outro exemplo aqui também é quando comecei o canal, né? Muitas pessoas criticavam. Muitas pessoas achavam que isso é bobeira. Que eu não ia conseguir nada com isso. Que eu não ia conseguir inscritos. E quando começou, né? É tudo difícil. O começo é difícil, gente. O começo é muito difícil. Quando começou aqui, eu tinha um inscrito. Foi minha mãe, minha namorada, meu irmão. Então, começou ali pouquinho, né? Lembro ali que os primeiros 20 inscritos... Não, os primeiros 20 não. Os primeiros 7 ou 8 inscritos foi da família. O primeiro 7 ou 8. Poucas pessoas se inscreveram no canal da família mesmo, entendeu? E muitas, muitos, muitas pessoas, né? Disseram que eu não ia conseguir. Começava a rir quando eu tinha lá meus 20 inscritos, 25. Gente, mas... Hoje em dia... Hoje em dia a gente tá com 30 mil... Inscritos no canal. Não, eu não acho assim... Eu não fico me achando com isso. Eu não... Nossa, hoje tenho 30 mil. Nossa, eu sou o cara. Não. Claro que não. Eu sou a mesma pessoa que começou. Eu sou o mesmo... O mesmo garoto lá, sonhador, que começou. Entendeu? Muitas pessoas criticam da gente quando a gente vai começar algo. Se você pretende começar a trabalhar aí no YouTube também, né? Vender produto pelo YouTube, anunciar. Se você pretende fazer um canal pra vendas, né? Faz, cara. Faz porque dá certo. Tem jeito. Vai ser difícil no começo. Mas você vai começar ali. Aí talvez você vai ver... É... Outro... Né? Outro canal. Ah, poxa. O outro canal tem 100 mil inscritos. O outro canal tem 200. O outro tem 900 mil. O outro tem 1 milhão. Mas você... Mas você nunca pode se comparar a eles. Você pode querer... É... Falar, nossa, canal legal. Nossa, um dia eu pretendo chegar próximo. Mas você não pode se comparar. Porque você não... Você... Se você começar a se comparar, né? A outro canal, você vai desanimar. E o outro canal, gente... Ele começou com 1 inscrito também. Do mesmo jeito que você vai começar. Então... Todo mundo tem a mesma chance de crescer. Não importa em qual área que seja. Não importa qual lugar você nasceu. Não importa qual a sua religião. Não importa... É... Nossa, gente. Ó... Falar a verdade. Você tem a mesma chance de crescer na vida. Como qualquer outra pessoa. Você tem a mesma chance. As chances são iguais para todo mundo. Só basta você querer pagar o preço para isso, tá? Então, pessoal... Para terminar aí o vídeo... Eu vou falar para vocês uma coisa aí muito importante. Para você ter... Está tendo sucesso aí no que você faz, tá? Se reinvente diariamente, tá? Faça coisas novas. Não importa se você faz aquilo todo dia. Mas faz de uma forma diferente. Se reinvente diariamente, tá? E também se dê 100% naquilo que você faz. Para você ter sucesso. Para você conseguir. E é isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje novamente. Agradecendo a vocês pelos 30 mil inscritos no canal. Talvez nessa... No momento em que esse vídeo entrar no ar aí já vai ser 31. Ou então no momento em que você assistir, né? Esse vídeo. Possa ser que já esteja já com 50, 100 mil. Então, deixa aqui nos comentários. No momento em que você assistir esse vídeo. Quantos mil vai estar nesse momento? Valeu, pessoal. Abraço. E até o próximo vídeo. Não desista nunca dos seus sonhos. Vamos para cima.